Fala bebada, beleza? Fazer um pedalzinho agora em Búzios Estamos aqui já pra Errasa Iniciar o pedalzinho aí pela Rua das Pedras Seguindo de João Fernandes Então vem com a gente Como carregar duas bikes e um carro sedã Eu sempre gosto de colocar as rodas Com a bicicleta de cabeça pra baixo E depois faço o alinhamento do freio a disco Sendo assim toda vez que precisa tirar E recolocar as rodas A roda fica sempre alinhada com o disco E é só colocar E partir pro pedal Parti no primeiro passada na Turibu de Farias Mas antes caçar um Açaí porque eu estou cheio de fome Tá em área Isso aqui é a Praça Santos Dumont Rua Turibu de Farias A rua de trás é a Rua das Pedras Rua Turibu Rua Turibu de Farias Música 사고 Morrada Morrada A casa de Rock'n'Roll Esse aqui é o pier do centro Orla Bardot Praia do Canto Praia do Canto Isso aqui tudo no passado, assim que a Brigitte Bardot pisou em Búzio Toda essa região aqui hoje que é tomada de lojas e restaurantes Isso aqui era tudo uma vila de pescadores Iniciando aqui agora na Orla Bardot Tem esse nome porque logo ali à frente Tá a estátua da Brigitte Lá no fundo o MSC Buda Beach Privilégio Búzio Estátua da Brigitte ali Nunca tá sozinha Sempre tem gente tirando foto com ela Ali tá a estátua dos três pescadores Três pescadores Três pescadores Aqui tem umas ruas que lembram até Paraty Aqui é o porto veleiro de Búzios É onde desembarcam as pessoas que chegam no transatlântico Aqui é a Praia da Armação É chamada Praia de Armação E a Armação era o nome dado Onde eles colocavam as baleias Eles tiravam todo o óleo da baleia nessa praia aqui E jogavam os ossos na praia aqui de trás Que é chamada Praia dos Ossos Aqui à noite costuma ter um sambinha pra quem gosta de cervejinha Safadinha ela Aqui é o Antiquário dos Ossos Garota dos Ossos Escultura Cristina Mota Antiquário dos Ossos Isso aqui é a Igreja de Santana Padroeira de Armação de Búzios 1740 Essa aqui é a Praia da Azeda Ela é chamada Praia da Azeda Por causa da sua coloração verde-limão E é isso Aqui é a Praia de João Fernandes O cheirinho de churrasco aqui já tá me dando pra estar de sol Aqui só tem ladeirinhas desse tipo aqui Tá aqui o açaí mais caro que eu já paguei na minha vida Essa aqui é a Praia do Forno de Guto Um traitinho aqui da Praia da Forno Uma traitinha aqui da Praia da Forno Uma traitinha aqui da Praia da Forno Essa aqui é a Praia da Foca, a maré está alta, então ela forma várias piscininhas naturais. Vou fazer esse drop aqui na pedra agora, subidinha agora no mirante do forno, tá aqui o mirante do forno, aqui agora na ponta da lagoinha. Também forma as piscininhas naturais lá embaixo, e aqui é ponto de interesse geológico por conta do formato das rochas, que as rochas daqui tem os meios formatos das rochas do Himalaia. O rei da montanha pega. Só mais uma ladeirinha à frente pequenininha. Chegando aqui na obra abandonada da ferradura, obra que foi embargada e acabou virando um mirante. Daqui a gente tem a visão de toda a praia da ferradura. Aquele morrinho lá no fundo também é muito top pra pedalar. É isso aí galera, isso aqui foi um pouquinho do passeio de hoje em Búzios. Não dá pra mostrar tudo num dia só, teremos outras edições aí do Baixo e Turbuzios 2019. Se gostaram deixe aquele like aí, se não é inscrito se inscreva no canal e até o próximo. Fui!